Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Seria errado orar a Deus pedindo vingança, pedindo justiça. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 51, aconteceu que completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como o de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que, digamos, que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ó, estão muito machos aqui os dois, né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las e foram para outra aldeia. Então, o espírito de vingança que estava no coração daqueles discípulos, por mais justa que podia ser, não era o mesmo que estava no coração do Senhor, que era o espírito de perdão, de misericórdia e graça. E isso não mudou ao longo de toda a sua vida e não mudou depois da sua morte. Ele está ainda hoje buscando salvar pecadores. Ele quer hoje salvar pecadores. Vai haver um momento em que ele voltará, vestido de vestes de juiz, do Filho do Homem, para julgar. Aí sai de baixo, porque aí a coisa vai cantar, não. Mas hoje não, hoje é graça e misericórdia. Então, jamais deveria passar pela cabeça de um crente a ideia de pedir vingança a Deus. Isso era muito apropriado no Antigo Testamento, que era um povo terreno de Deus, aos quais foi dada uma terra, aqui uma nação na terra, e eles então tinham que defender com a espada essa nação, defender esse território. E isso com a aprovação de Deus, inclusive que mandava matar as nações inimigas. Mas hoje nós vivemos num outro contexto, no período da graça, e aquele que os judeus esperavam que fosse o libertador deles, que eles esperavam que viesse com capa e espada para expulsar os romanos da terra, eles não viram chegar, porque chegou um outro, chegou um humilde, chegou um homem que se deixava prender, se deixava amarrar, se deixava chicotear, arrancavam as barbas dele. Tem aquela passagem que fala assim, de arrancar os meus cabelos, na verdade é o cabelo da barba, que eles pegavam e puxavam e arrancavam. Além da coroa de espinhos, das chibatadas nas costas, e tantas outras coisas que fizeram, e ele foi como ovelha muda para o matador, não revidou. Nunca cabe a um cristão o revide, a vingança, não. Não sabeis de que espírito vós sois, o Senhor repreendeu os discípulos, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Esse é o espírito apropriado também ao cristão.